Olá, amigos, tudo bem com vocês? Cláudia Fontenelle aqui e o vídeo de hoje, gente, eu vou ensinar para vocês como vocês vão baixar essa ferramenta, o Pinterest, e para o seu celular, né? Eu vou gravar vários vídeos falando sobre o Pinterest, tá bom, gente? Então, fica ligado no nosso canal, não esqueça, deixe seu like para ajudar o nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida que vocês deixem responder, tá bom? E quero deixar também aqui um treinamento que eu fiz, né, sobre o Pinterest, e se você quer saber como usar essa ferramenta para o seu negócio, passo a passo, clique a clique, tudo bem explicadinho um, eu vou deixar na descrição, nos comentários fixos desse vídeo, para você baixar, tá bom? Para você acessar, perdão, para você acessar o treinamento, né, a nova máquina de vendas para filiar, tá bom? Que é o Pinterest, tá bom? Que, lembrando que não é uma rede social, é um mecanismo de busca, né, como o Google, o YouTube, então as pessoas podem pesquisar um conteúdo e pode encontrar sua postagem no Pinterest, tá bom? Lembrando que é uma ferramenta de busca e não uma rede social, como muitos pensam, tá bom? E você pode trabalhar com essa ferramenta, né, negócio, não sei como que você está vendendo, mas você pode também levar tráfico, né, orgânico para o seu blog, para o seu canal do YouTube, para muitas ferramentas, né, então é uma, é um mecanismo de busca aí que, bem do como usar, tem muitas dúvidas e eu vou tirar essas dúvidas para vocês, tá bom? Então vamos lá, sem demora, vamos lá, no Play Store vocês vão colocar Pinterest, né, então aqui vai aparecer aqui, vai aparecer dessa forma aí que eu estou ensinando para vocês, aí vocês vão clicar em instalar, né, como eu já instalei, né, vou clicar apenas abrir, mas vocês vão clicar em instalar e aí vai fazer o processo, né, depois vai aparecer essa forma aqui, tá bom? Então vamos lá, eu vou clicar em abrir, é, aqui eu já estou aqui na, na minha, no meu Pinterest, né, mas eu vou sair daqui da conta para eu, olha, eu vou clicar aqui nesse símbolo aqui e vou clicar aqui, ó, sair, que eu vou ensinar para vocês. Vocês podem fazer o seu cadastro no Pinterest, é, usando sua, o mesmo e-mail do Facebook, é só clicar aqui, ó, Facebook ou então com o Google, né, na sua conta do Google. É, eu vou ver, eu vou fazer aqui pelo Facebook, eu vou criar, é, uma nova conta, eu já tenho uma conta, né, mas eu vou criar aqui porque eu vou ensinar para vocês passo a passo, tá bom? Então vou clicar aqui em continuar, né, com o Facebook, vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui, vamos ver se vai dar certo, ah, já não deu certo, clicar novamente aqui, clicar aqui em sair, vou clicar aqui e continuar com o Google, né, vocês podem tentar com o Facebook de vocês, né, no caso aqui, como eu já tenho, aí não deu certo, mas tá no, como você vai fazer a primeira vez, pode dar certo, tá bom? Vou clicar aqui no, continuar no Google, vamos ver se ele vai dar uma opção aqui, vou clicar aqui em uma das contas minhas, eu acho que vai dar certo porque nesse e-mail eu não tenho, eu acho que vai dar certo. E aproveita aí que tá carregando, vamos lá, aqui, ó, vamos ver aqui as informações, tal, 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 permitir, você vai clicar em permitir e deu certo aqui a minha conta. Vamos lá, vamos lá, pronto, aqui é o primeiro passo. Aí agora ele tá perguntando, né, ajude a encontrar com o conteúdo mais relevante para você. Aí você vai colocar conforme, é, como você vai trabalhar, no caso, se você vai trabalhar com algum nicho, no caso, de emagrecimento, então você vai clicar como feminino. Se você vai trabalhar com produtos de nicho, é, masculino, você vai clicar em masculino, né, ou então personalizar, tá bom? Como eu vou criar um produto, né, para, para a parte, né, feminina, eu vou clicar feminino, tá bom? Você pode clicar tanto como fazer o Pinterest, como, é, para você mesmo particular, ou então para você trabalhar como afiliado da Hotmart ou Monetize, tá bom? Então vamos lá. Aqui eu clico em em continuar, ó, escolha, ó, cinco ou mais interesses para começar, né, vamos lá, eu vou escolher aqui, conforme o tema que eu vou escolher aqui, é, criar minha conta, qual o nicho que eu vou, eu vou trabalhar com o nicho, né, não vou trabalhar uma conta pessoal porque eu já tenho, eu quero trabalhar com o nicho, né, é, um produto que eu vou, vou me afiliar e vender, né, então vamos lá ainda, deixa eu ver aqui, eu vou trabalhar, é, questão de saúde, eu vou colocar aqui, tem aqui maquiagem, né, se eu quiser trabalhar com produtos de beleza, de maquiagem, unhas, tal, eu vou trabalhar com, ó, ó, maquiagem, unhas, é, eu vou trabalhar nesse, nessa, nesse petô, esse, essa linha de maquiagem, de produtos de beleza, 5, ele tá pedindo pra eu colocar 5, viu, vou colocar esse acessório feminino, vou colocar aqui, aí você vai clicar agora em avançar, ó, né, então aqui já está, já feito aqui, ó, vou clicar aqui, aí agora eu vou clicar aqui em cima, pra fazer algumas configurações, né, aí aqui ele fala, converta para uma conta business gratuita, né, então é, é muito bom, se você quer trabalhar, trabalhar como afiliado com, de algum produto, é muito bom você trabalhar com business, né, então, eu vou clicar atualizar agora, aí nós vamos dar o nome para o perfil, vamos lá, vamos ver aqui, qual o nome, você tem que já ter em mente, viu, gente, eu tô fazendo aqui, tem que, aqui é, dicas femininas, dicas femininas, né, mas eu depois eu posso mudar, né, só menos pra, aqui ó, dicas femininas, é, aqui é um site, eu vou, não, depois você pode, você vai colocar, se você colocar um site aí, se não, você pode pular essa etapa, tá bom, então, se você tem um site, você vai colocar aí o site, tá bom, se você não tiver um site, você vai clicar nessa opção aqui, pular essa etapa, vamos lá, porque depois você pode fazer essa configuração, tá bom, aqui, é, vamos lá, feito, aqui para escolher, né, vamos lá, você pode se descrever, é, descreveria como, vamos lá, clicar aqui, vou clicar aqui, vou clicar aqui como, blogueiro, fotógrafo, profissional, apresenta, eu tô, profissional, pode colocar como profissional, clicar aqui em feito, pronto, aqui, você pode fazer também umas configurações, ó, pronto, já tá, a sua conta já está como business, né, então, aqui não tem nada, depois eu vou gravar outro vídeo, para que não venha ficar muito longo esse vídeo, é, vou ensinar para vocês passo a passo como vocês vão trabalhar com o Pinterest, tá bom, aí aqui você, ó, clicando novamente aqui, você pode, é, no caso, editar o perfil, né, editar o perfil, se você quiser colocar uma foto, né, relacionada ao seu conteúdo, né, o seu perfil, aí você vai clicar aqui nesse lápis e vai escolher a foto aí no seu celular, e colocar aí, tá bom, olha, aqui também o nome de usuário, você pode também mudar, é, só clicar aqui, tá bom, depois eu vou fazer outra configuração aqui direitinho, né, colocar o nome certinho, ó, configuração aqui, nome do usuário, como é que vai ser chamado, eu posso, dicas femininas, feminina, aí você vai colocar conforme, assim, pode, aqui, ó, sobre você, você pode colocar um pouquinho sobre o que vai falar, o seu perfil é muito interessante, é muito importante você colocar, tá bom, o que você vai, é, é, divulgar nesse, nesse perfil, tá bom, ó, se você quiser adicionar um site também, se você tiver um site, pode aqui, ó, adicionar um site, é importante que você venha preencher tudo isso aí pra ficar tudo direitinho, tá bom, então é dessa forma que vocês vão fazer o seu cadastro no Pinterest, tá bom, gente, ele tá aqui limpinho porque foi feito agora, e fica ligadinho que eu vou gravar mais vídeo dando mais dicas, né, sobre o Pinterest, tá bom, gente, então se ficou mais alguma dúvida aí, deixa nos comentários, tá bom, tá bom, então, ó, um beijo pra vocês, e o treinamento que eu recomendo pra vocês, eu vou deixar aqui, é, nos comentários fixos, né, é um treinamento que ensina passo a passo, completo aí, sobre como trabalhar, né, como ganhar dinheiro aí no Pinterest, tá bom, então, vídeo, tchau, gente.